Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. E esse é o segundo vídeo da série Desafio dos 10 Temas. Quem sugeriu esse tema foi o meu amigo Sérgio Pereira, de São Bernardo do Campo. E eu estou entregando ele integralmente agora. Então, o meu amigo Sérgio, pega aí caneta e papel para anotar as dicas. E vamos falar sobre inteligência emocional. Aqui nós vamos dar um foco de inteligência emocional em negócios, porque é a área que tem mais afinidade com tudo que a gente faz aqui. E é uma das áreas onde se tem discutido recorrentemente os conceitos de inteligência emocional. A rigor, inteligência emocional, é a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos. Isso tem repercussão em negócios, porque o que se observa é que muitos dos empresários bem-sucedidos hoje, que construíram negócios extraordinários, não eram exatamente aqueles que tinham as melhores notas na escola. O Daniel Goleman, que é provavelmente o autor mais popular no tema inteligência emocional, foi quem escreveu o livro Inteligência Emocional lá no início dos anos 90. Ele descobriu que dos resultados que grandes empresários alcançaram nas suas vidas, apenas 20% da sua performance tem origem no coeficiente de inteligência, ou seja, no QI. Todo o resto tem origem nas suas habilidades emocionais e na sua capacidade de controlar os seus próprios sentimentos e as suas emoções. O experimento do Marshmallow, que foi uma experiência feita pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, no início dos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70, provou também que crianças que tinham a capacidade de adiar recompensas em razão de um benefício maior, foram capazes de atravessar toda a sua juventude com muito menos incidências, com muito menos ocorrência em casos de obesidade, problemas com a justiça, problemas escolares e problemas com drogas. Essas crianças se transformaram em adultos com muito mais performance na vida pessoal e na vida profissional do que aquelas que foram incapazes de adiar as suas recompensas. Essa experiência ficou conhecida como o experimento do Marshmallow, e eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição desse vídeo, para se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode clicar aqui no link e vai saber mais, ok? Então, mas o fato é que a inteligência emocional, ela passou a ser mais observada, porque muitos empreendedores também, o estudo sobre muitos empreendedores de alta performance mostrou que uma das características que esses caras têm é a capacidade de se manter calmo diante de situações extremamente adversas. Então, o mundo está desabando em torno do cara, em volta dele, e ele consegue se manter ali calmo e sereno para pensar numa solução. Isto é o que a inteligência emocional chama de autocontrole, e esse é considerado um fator decisivo para o sucesso de muitos empresários que hoje são destaque aí no cenário dos negócios no Brasil e no mundo. Então, essencialmente, isto é que é a inteligência emocional, é ter essa maturidade para controlar emoções, identificar e avaliar sentimentos, e triunfar sobre as situações adversas, se mantendo calmo, tendo calmo, tendo autocontrole sobre os próprios sentimentos e emoções. Segundo Daniel Goleman, os cinco pilares da inteligência emocional são o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a aptidão social, que é a capacidade de interagir socialmente, de forma amistosa, e a empatia, que é a capacidade de sentir o que as pessoas sentem, de interagir ali com elas, vibrando na mesma frequência de sentimentos, de emoção que as pessoas envolvidas ali ou num processo pessoal em família ou num processo profissional dentro da empresa, participando de uma equipe ou conduzindo uma equipe. Então, essencialmente, é isso aí. Eu vou deixar aqui para você, Sérgio, e para você também que está nos assistindo e tem interesse, um link aqui que vai te levar para um artigo bem bacana sobre inteligência emocional. É só você clicar aí que vai ter acesso a esse artigo e lá você vai poder se aprofundar bastante mais. Contudo, eu acredito que esse vídeo foi capaz de esclarecer alguns pontos que eu considero mais relevantes sobre o tema inteligência emocional. E se você tem, claro, interesse em se tornar consultor empresarial, tem interesse em negócios, tem atratividade pela carreira da consultoria e do empreendedorismo, aqui também tem o link do meu treinamento, seja consultor agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima.